Fala galera, vocês estão no Gameplay Regiota, quem fala com vocês é o David Jones e quando eu tô pilhado é o que eu vou falar de Mortal Kombat X, tá certo? Temos várias novas informações, nome dos novos personagens, imagens, tem muita coisa legal pra mostrar, tem um monte de gameplay Eu vou fazer a compilation dos fatais que foram revelados, vou mostrar pra vocês, mas vamos lá, vamos começar Primeiro eu vou falar das mecânicas, vamos falando, muita coisa nova O Ed Boon deu uma entrevista, eu vou deixar a entrevista aqui na descrição, Ed Boon pra quem não sabe é o criador do Mortal Kombat, um dos dois criadores E ele falou algumas coisas interessantes, por exemplo, Mortal Kombat X vai passar 25 anos depois do final do Mortal Kombat 9, tá certo? Ou seja, muita coisa vai estar diferente, muitos personagens provavelmente morreram mesmo e temos muitos outros personagens novos, tá certo? Ele não revelou quem é o chefão ainda, mas ele falou que o chefão é um personagem que já esteve em outros Mortal Kombat Mas ele não vai revelar ainda e temos alguns personagens novos, como passaram 25 anos, muita coisa mudou Ele falou que a gente vai ver personagens antigos voltarem, a gente vai ver muitos personagens novos e a gente vai ver os personagens antigos mais velhos, assim, envelhecidos E nós temos as mudanças grandes no gameplay, que aparentemente vão ter 24 personagens de cara e provavelmente vai ter mais DLC ou personagens pra liberar Como era no Mortal Kombat 9 E mudar algumas coisas em relação ao gameplay Por exemplo, mecânicas como o breaker, x-ray, os fatalities, é claro, fatalities, agarrão e tal Tudo isso continua e tá muito bem Agora a diferença é que você vai poder escolher entre 3 instâncias de cada personagem Cada personagem terá 3 modos, certo? Esses modos todos compartilham uma série de golpes, são os mesmos golpes e muda alguma coisa, o que muda o personagem Isso é uma novidade, nunca foi feito algo tipo desse no Mortal Kombat Eu lembro que teve um Mortal Kombat que você podia fazer do jeito que você quisesse o personagem, mas foi uma cagada Esse parece ser mais direitinho Eu espero que o jogo não fique desequilibrado por causa disso, mas desse jeito são muito mais possibilidades de gameplay Eu acho interessante, vamos esperar pra ver, só esperando ver os prós pegarem e jogar Até eu pegando e jogando dá pra eu ter uma noção pra falar pra vocês o que eu achei Mas cada um vai ter 3 instâncias diferentes e as roupas mudam, a animação muda A animação desse jogo tá bizarra de foda Outra coisa, a Netherrealm está desenvolvendo o Mortal Kombat X para Playstation 4 e Xbox One Para a Play 3 e Xbox 360 é outro estúdio, ou seja, a versão pra Playstation 4 e Xbox One provavelmente vai ser melhor Provavelmente não, com certeza vai ser melhor, óbvio, o rádio é melhor Mas vai ser mais bem cuidada, vai ser feito pelo homem, pelos caras da própria Netherrealm Enquanto as versões antigas vão ser feitas por outros consoles Eu acho que a gente tem que agradecer ainda que saia pros outros consoles Porque antigamente, quando lançava um console novo, tchau console antigo, sabe? E a gente vê várias empresas ainda dando, como Ubisoft, Warner, EA e Activision Ainda dando muito suporte pro Play 3 e Xbox 360 Bom, Fatalities tão brutais, tão lindos Cara, os Fatalities tão muito mais maneiros do que os Fatalities anteriores Porque eles fizeram extremamente mais realista, eles fizeram muito mais brutal E parou aquelas coisas que eu zoava no meu Fatality Impossível Que era tudo muito simétrico, cortezinho sempre exato, isso aqui Não, agora tá brutal mesmo, tá E o Wetsu Ray tá muito mais realista, ó, o gráfico tá muito melhor Tá muito foda, muito, muito mesmo Bom, eu vou pegar aqui a lista dos 4 personagens novos, tá certo? Vamos lá, o Sub-Zero e o Scorpion já estavam no trailer que a gente viu E aí a gente tem essa aqui, muito foda O nome dela é Cassie Cage, certo? Cassie Cage Ela é filha do Johnny Cage e da Sonya Blade Isso é muito, muito irado, galera Uma, porque a gente não tinha certeza se o Johnny Cage e a Sonya estavam vivos no final do outro Mortal Kombat E a outra é que, bom, a gente sabe que eles estão, que eles tiveram a filha 25 anos depois se passaram E ela vai ser uma mistura do Johnny Cage com a Sonya Blade Eu acho isso irado Eu queria que também tivesse a Sonya Blade e tivesse o Johnny Cage nesse jogo, talvez tenha Vamos esperar Bom, temos outro que é o Kotal Kahn, certo? O Kotal Kahn, é... cadê? O Kotal Kahn não tem nada sobre ele O Kotal Kahn, sabe o que ele me lembrou? Ele me lembrou o Ogre, o Ogro do Tekken Muito parecido, muito parecido Ele tem esses poderes astecas e tal, mas foca no nome Kotal Kahn Kahn, será que ele é parente do Shao Kahn, de alguma linhagem? Na moral Sério, não é possível que eles botaram o nome do bicho de Kotal Kahn E não tem nenhuma relação com o Shao Kahn Eu acho que é quase impossível, né? E temos outros personagens que é a Devorah De, apóstolo Vora Que é aquela mulher amarela, né? Eu tô botando as imagens pra vocês verem E o Ferra Thor Que é o... aquele... Aquele cara grandão com aquela garotinha em cima Aquela mulher pequenina em cima O Ferra... Ferra? Deve ser Ferra que fala É, o Ferra é o... 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 o cara E o Thor é o... peraí, é isso mesmo? O Thor é o de cima? Pô, agora... agora você me... Você me pegou, hein? Eu não sei se agora... quem quer o... Achei o de cima Bom, eu acho... sei lá, eu não sei Bom, de qualquer jeito É... esses são os personagens novos Que nunca apareceram em nenhum Mortal Kombat Como a gente pôde ver na... Na... na E3 E além de ter o Sub-Zero Além de ter o Scorpion Nós temos a tela de seleção Já foi mostrada também E são... Pela tela de seleção são 24 personagens E o Edbum falou pra ninguém ficar tentando ver silhuetas Porque as silhuetas foram feitas de zoeira Da tela de seleção E não tem nenhuma semelhança com o personagem que é de verdade É... aparentemente eles também vão... Talvez tenha um rumor Que eles vão criar tipo um gibi Da história do Mortal Kombat X Eu acho isso foda Tomara que eles criem mesmo Que eu vou cobrir tudo aqui pra vocês É... amanhã Eu vou ver se eu faço uma compilation Com todos os fatales que já foram mostrados pra vocês verem Ou com todos os X-rays Eu vou fazer um... Vou ver se eu faço uma edição Saiam vários vídeos Teve live e coisa e tal Vamos ver Eu só digo pra vocês que tá muito foda Eu tô aguardando demais E cada notícia que tiver de Mortal Kombat X aqui Eu vou trazer Eu vou mostrar O Edbum tava muito animado falando do jogo Eu também tô E eu acredito que vocês também estão Porque tá demais Eu tô muito feliz com o Mortal Kombat X Bom galera Eu vou finalizar por aqui Digo o que vocês acharam aqui nos comentários Não esqueça de se inscrever Se você não estiver inscrito no meu canal Clica no gostei Adiciona um vídeo de favorito Se você gostou Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera Até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu